sejam todos bem-vindos meu nome é daiane valer e este é o nosso canal universo sonhos e hoje eu trouxe aqui para o canal um assunto muito muito delicado vamos falar sobre alguns dos sinais repito somente alguns sinais de comportamento que acontece de forma natural nos humanos que já se encontram em um nível mais evoluído e que os zelados afirmam que esses comportamentos estão lhe mostrando que você está transcendendo as crenças humanas limitadas impostas pelo comodismo humano chegando assim mais perto do ser fantástico que verdadeiramente é indo em rumo à consciência transcendental então neste vídeo você terá uma ideia da posição que você se encontra atualmente e daquilo que ainda precisa ser alcançado sem esforços e sim naturalmente ficou curioso assista esse vídeo quando você sente saudades do céu ao olhar para o céu você não consegue mais perceber como somente a morada do o pai celestial como antes você enxergava a curiosidade em saber como é se converte em saudades daquilo que humanamente não compreendemos com clareza onde entendemos que lá de certa forma não está necessariamente fora distante de nós e que aquilo que está além da nossa percepção com o céu é a nossa verdadeira morada e que é para lá que iremos quando partimos daqui o que você sente não é saudades de estar acima das nuvens fofinhas com a imagem de uma cidade abaixo e sim saudades de uma dimensão como um outro mundo existente além do plano físico quando a dúvida daquilo que você acredita chega quando você se torna um questionador daquilo que até então antes para você era a verdade absoluta apesar de muitos afirmarem que ter dúvidas é algo negativo pois dúvidas geram mais dúvidas é aqui que está a chave se há uma dúvida existe alguma divergência interior e ela chega para nos mostrar esse conflito interno assim a busca pela verdade começa fazendo assim um grande ciclo de aprendizados a cada dúvida surgida há uma busca pela resposta e a cada resposta gerada mais dúvidas aparecem e assim vai onde a cada dúvida e a cada resposta que chega mais sabedoria é adquirida naturalmente e todos nós humanos precisamos sim ter dúvidas pois elas são indiretamente as impulsionadoras que nos farão buscar por mais conhecimento e os que almejam por isso vão sim em busca de respostas enquanto aqueles que já estão acomodados por suas próprias crenças humanas limitadas escolhem obter respostas prontas explicações de outros que não conseguem preencher aquele questionamento íntimo só para não precisarem se movimentar sair da zona do conforto que sua crença proporciona colocando toda a responsabilidade das consequências de suas escolhas se positivas em deus se negativas em satanás se mantendo como vítima do mundo físico e do mundo espiritual sem saber que tudo aquilo que acontece são frutos de suas próprias escolhas e o único culpado disso tudo é ela mesma a escuridão que existe dentro de cada um vem à tona nessa fase de abalo de todas as suas bases de crenças essa experiência de escuridão que até então estava escondida dentro de você sai para fora você se sente sozinho mesmo estando rodeado de pessoas passa a pensar ser a pior criatura de todas por estar sobressaindo o sistema o seu velho eu você se vê na posição de rebeldia de ingratidão e se pune por não acreditar em mais nada daquilo que por tempo teve seu papel como base de sua vida e aí que tudo começa você se sente deslocado de um mundo robótico sem perceber que tudo isso está sendo a libertação de suas crenças limitadas se libertando do limite mental coletivo você entende que o criador de todas as coisas deus está além da percepção humana você começa a entender que o eterno não pode ser limitado dentro das regras do espaço e do tempo que ele não é um espírito superior a grande alma o ser mais evoluído existente sendo que ele é o criador do espírito e da alma e da evolução de tudo provando assim que ele está muito mais além de sua própria criação o passado presente o futuro para ele não existe porque ele é infinito e não está baseado dentro da regra tridimensional de continuidade assim você começa a perceber que deus é literalmente o criador de todas as coisas e que todas as coisas veio dele que nada é um acidente que tudo está em perfeita sincronia em suas existências e toda sua criação é perfeita sendo ela percebida ou não percebida pelo homem e tudo o que existe possui o seu propósito de existência e que nenhuma criatura conseguirá descrever com efetividade aquele que o criou da mesma forma que uma invenção humana não pode descrever seu inventor um aluno da primeira série não pode descrever todos os ensinos existentes de todas as áreas dos ensinos superiores não dá é impossível um ser ter conhecimento total daquele que está além daquilo que ele mesmo ainda desconhece tudo aquilo que sabemos de deus que ouvimos sobre o criador de todas as coisas é apenas uma interpretação daquilo que cabe dentro do nosso quadro de percepção que ainda é limitado para tal grandeza se nós humanos nem procuramos entender quem somos nós verdadeiramente se não sabemos nem o propósito de nossa existência neste mundo físico como vamos ter a compreensão daquele que nos criou para tal propósito terrestre que a maioria nem faz questão de saber assim pessoas que estão acordando para uma nova escala de nível humano não descarta nenhuma outra ideia que chega sobre deus você entende que você é o criador da sua realidade quando admitimos que somos os criadores de nossa realidade somos forçados a sair da posição do vitimismo saber que em cada escolha seja ela mental emocional espiritual nos trará consequências isso você pode chamar do que você quiser lei da atração e do retorno causa e efeito o que for você estará ciente de que você é o responsável de tudo que lhe acontece assim você passa a entender que você já veio para a terra com as mesmas habilidades que antes da vida física você já possuía e que todos os conhecimentos na sua vida no passado no agora e no futuro tudo que chegou tudo que chega e tudo que chegará foram e será atraídos por sua própria frequência e a cada experiência atraída essas pessoas passam a corrigir suas definições de pensamentos para novos resultados diferenciados assim você compreende que tudo o que lhe rodeia são coisas compatíveis com suas próprias crenças com aquilo que se assemelha com você de alguma forma para mostrar como está o seu estado atual isso para um melhoramento de percepção essas pessoas já entendem que eles já foram equipados com habilidades que produziram aquilo que chamamos de milagres essa experiência física que na verdade é algo natural que acompanha aquele que já entende que o reino de deus está dentro dele que conta diretamente com o poder do criador que trabalha nele e através dele para efetuar tais coisas podendo fazer qualquer coisa por conhecer a sua própria identidade enquanto aqueles que dormem enxergam os problemas de seu dia a dia como culpa dos outros ou até mesmo uma obra maligna pois em sua mentalidade é sempre mais fácil culpar o externo e se manter na posição de vítima quando você entende que é por meio do caos que a limpeza acontece você nunca conseguirá lavar a sua casa dá uma boa faxina sem tirar os móveis do lugar é necessário que tudo que antes estava em ordem esteja em uma desordem temporária onde toda a sujeira que estava escondida precisará aparecer para que somente assim aconteça a remoção dessa sujeira se as coisas não saírem de seu lugar identificar o acúmulo de coisas que devem ser retiradas se alojaram de pouco a pouco passando desapercebido por nós humanos por isso o caos a bagunça a desordem para uma limpeza maior em todos os setores de nossas vidas são necessárias identificar a desordem a confusão tudo aquilo que esteja negativamente acontecendo em sua vida como uma faxina para a remoção de tudo o que não agregará para sua evolução é um pensamento daquele que está subindo os degraus de uma espiritualidade mais avançada quando você passa a respeitar as percepções dos outros as pessoas que estão mais enraizadas em suas crenças individuais elas acreditam naquilo que elas percebem como a verdade absoluta e que todos de alguma forma são obrigados a perceberem aquilo de acordo com que ela acredita enquanto aqueles que já superaram as crenças humanas entendem que essas questões são experiências que tais pessoas escolheram experimentar seu marido sua esposa seus filhos seus parentes e amigos pensam diferente de você pensar em diferente de você não lhe incomoda mais você não tem a necessidade de tentar modificá-los porque você passou a perceber que essa é uma experiência que cada um escolheu passar e que isso trará algum aprendizado a elas também assim você entende que é melhor deixá-los experimentar aquilo que elas escolheram experimentar aquilo que elas acreditam ser melhor para a evolução delas tudo é uma experiência tudo é um aprendizado todos assim como você tem um livre arbítrio para acreditar fazer agir da maneira que eles acreditam ser o melhor assim você passa a respeitá-los e torce para que tudo dê certo para eles independente do aprendizado que ela tirará como resultado de suas escolhas você perde o medo da morte a morte já não será mais vista como uma inimiga da vida pois você a percebe como a continuação dela em outro espaço em outro tempo em outra dimensão e é nessa hora que você percebe que você no mundo físico era somente uma pequena parte sua que a morte não foi o fim de tudo e sim a volta para casa com novas bagagens de sabedoria estando ciente também das coisas que você fez com glória neste plano terrestre onde a sua presença como humano contribuiu para um nível maior de consciência neste plano físico você não tem a necessidade de mostrar ser espiritual você passa a entender que se intitular profeta um homem de deus um médium espiritualista não é necessário você não tem mais a necessidade disso pois entendeu que todos dos mais pequenos aos mais grandes são todos seres que possuem dons poderes habilidades capacidades sobrenaturais e isso te coloca na posição de espectador onde você passa a assistir a luta de egos onde um tenta sobressair o seu próximo onde você passa a ter a percepção que tudo isso são atitudes daqueles que esperam por algum reconhecimento espiritual pois acreditam ser especiais porque ainda não tem o conhecimento da capacidade humana sobrenatural que todos possuem e que você já está ciente disso é como se um passarinho exibisse seu voo a outros passarinhos que tem medo de voar querendo se tornar um mestre para eles enquanto como águia você somente observa do lado de cima quando Pedro me fala de Paulo ser mais de Pedro do que de Paulo você entende que quando as pessoas falam de você estão falando mais delas do que de você cada um revela o que é a partir do que é identificado no outro isso é fato a maneira como julgamos ou que falamos a respeito de alguém estão intimamente relacionado com o nosso jeito de ser os discursos de ódio só mostram o que as pessoas tem dentro de si mesmas e precisa ser trabalhado onde elas projetam suas fragilidades nos outros e essas atitudes podem ser vistas como estratégia para essas pessoas lidar com as próprias dificuldades falar mal do outro pode ser uma forma de compensar os seus próprios complexos então a ideia dos outros sobre você faz com que você conheça mais sobre essa pessoa ninguém te julgaria como uma pessoa falsa se essa pessoa nunca tivesse experimentado a falsidade assim ela por ter tal coisa dentro dela projeta em você aquilo que ela já conhece da mesma forma que ela te julga ser alguém bom trabalhador porque ela experimenta a bondade e o trabalho digno projetando em você algo que já existe dentro dela quando você agrega conhecimentos e não exclui conhecimentos passados você os inclui para uma percepção maior a cada experiência vivenciada você percebe aquilo como um aprendizado e não como perca de tempo por todos os lugares que você já frequentou todos os lugares que você passou todas as pessoas que você já interagiu foram todos partes do processo de aprendizados que te fizeram ser quem você é hoje onde tudo aquilo foi necessário para esse nível atual e é onde você percebe que nada é por um acaso e coisas chegam e se vão porque na verdade não é a regra da vida e sim a compatibilidade dos níveis que já foram progredidos quando está sozinho é um privilégio você entende que você é a sua melhor companhia porque é nesse momento que suas habilidades vem de forma consciente e inconsciente e guiando para um próximo passo em sua experiência terrestre o tempo de solidão para você não é um martírio e sim um momento de paz e você passa a priorizar a sua própria companhia se voltando para dentro de você mesmo chegando mais perto de quem você realmente é e tudo isso vale mais do que estar rodeado de pessoas estar com você mesmo é a sua maior alegria pois você sabe que a atenção para você mesmo atrai todos os seus outros eus que já existem fora deste espaço-tempo onde a completude de você mesmo trazem mais ideias mais criatividades mais conhecimentos e informações de mundos e dimensões desconhecidas que de alguma forma suas ramificações seus outros eus sejam eles físicos ou espirituais de níveis mais elevados estão experimentando e compartilhando com você no agora dentro deste espaço e desse tempo simultaneamente pela conexão que está além da fisicalidade pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje espero que todos tenham entendido e se você não conhecia o canal e gostou do vídeo assista os vídeos sobre habilidades humanas que conhecemos como superpoderes que já temos aqui no nosso canal e se for do seu agrado deixe seu like se inscreva ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo com os amigos assim que o universo aparecer em sua tela e se inscreva no canal e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.